Gente, eu já cheguei no meu limite Eu não tô aguentando mais esse relacionamento Meu marido não me procura Diz que a gente só pode fazer amor uma vez no mês Cara, eu não tô suportando mais Eu não tô suportando mais isso, eu não tô aguentando mais Mas você tem que aceitar Não tem que aceitar nada Não tem que aceitar nada, eu casei com você Você prometeu tudo pra mim, tudo na minha vida, tudo Prometeu tudo, agora eu não quero mais nada Eu não prometi tudo, mas eu não prometi Você fica o dia todo só querer namorar Só querer namorar, só querer namorar não Tem que namorar uma vez por vez, olha aí Por isso, gente, é por isso que eu vou terminar esse relacionamento Eu não tô aguentando mais Termine, termine, você fica calcada Eu não tô aguentando mais Eu não tô aguentando mais, meu amor de Deus Eu não tô aguentando mais Eu não tô aguentando mais Tchau.